Fala, Tanquinho e Tanquinha! Hoje queria compartilhar com você, que faz parte aqui do nosso grupo VIP do Telegram, um estudo muito interessante que eu olhei esses dias e que saiu esse ano de 2020 mesmo. No caso, é um estudo sobre jejum intermitente, que eles chamam de Time Restricted Feeding, que é tipo uma alimentação numa janela restrita, porque é um jejum diário de mais ou menos 16 horas. E qual foi a motivação desse estudo? Acontece que na pesquisa científica a gente tem uma representatividade muito grande de estudos com homens jovens, ou mesmo com pessoas adultas e acima do peso. E aqui, nesse estudo, eles quiseram ver o que acontecia quando pessoas mais velhas faziam o jejum intermitente. Então, eles pegaram algumas pessoas aí com 65 anos de idade ou mais. E só uma observação engraçada, não tem a ver com esse estudo, mas no geral com a ciência como ela costuma ser feita, a gente costuma ter um monte de estudos com homens jovens, porque basicamente os estudos fazem... Eles acontecem muitas vezes em faculdades, e aí tem um monte de estudante quebrado lá dentro, né? Quem já foi um estudante sem grana na faculdade, sabe? E eles topam participar por causa de uma pequena soma de dinheiro. E ainda mais vários estudos. Não podem ter pessoas que estão grávidas ou que poderiam estar, então muitas vezes se excluem mulheres. E também vários estudos mais arriscados. Muitas vezes homens jovens são uma população que tende a ser um pouco mais sem noção. Enfim, não é nenhum juízo de valor, eu só estou falando aqui. Se é certo ou se é errado, eles ajudam a ciência de uma forma ou de outra. Estão ali ganhando uns trocos para poder participar nesses estudos. Mas legal, esse estudo em questão que a gente está falando hoje, como que funciona? Não é tão relevante assim os resultados, até porque não teve muito resultado, a gente vai ver porquê. Mas é assim, os participantes tinham que fazer jejum durante 16 horas por dia. Então, eles deveriam estar comendo aí entre 14 e 18 horas por dia de jejum, 16 era o alvo. Mas não era muito estrito. E aí, eles aprenderam, receberam as instruções de como fazer isso, o que é jejum, o que não é, o que pode, o que não pode. Ganharam um folheto aí, quais bebidas você pode comer e beber no jejum, quais comidas você pode no jejum, quais que não pode. Lembrando que não pode consumir calorias na janela de jejum, era mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que as pessoas não conseguiram seguir instruções simples. Na verdade, eles observaram que vários dos pacientes, das pessoas que participaram, não entenderam como funcionava o esquema, o sistema de jejum. Eles receberam instruções específicas, um folheto ilustrado dizendo o que tinha que fazer no jejum. E aí, 6 das pessoas, eram 10 no total, então 60% das pessoas desse estudo, não conseguiram seguir esse tipo de instrução simples. Então, eu acho que isso serve como um alerta pra gente também, que muitas vezes, pra gente, todos nós aqui, né? Tanto eu e o Rony, que fazemos esses conteúdos, quanto os profissionais de saúde que ajudam seus pacientes, e eu sei que tem vários profissionais de saúde aqui no nosso canal também, ajudam os pacientes a implementar esse tipo de regime de alteração de estilo de vida saudável, quanto todo mundo aqui que tá estudando sobre jejum, sobre alimentação low carb, alimentação com comida de verdade. É um lembrete pra todos nós, de que às vezes, a gente ainda tá, de certa forma, numa bolha, né? Em que a gente sabe como funciona o jejum, e às vezes a gente fica, cara, todo mundo já sabe isso, todo mundo já entendeu o que é jejum, o que pode, o que não pode. Mas, na verdade, não. Mesmo as pessoas receberem instruções específicas, elas ainda conseguiram errar, né? Elas ainda erraram bastante. Teve um cara lá que comeu só uma vez por dia, ele não entendeu que era pra fazer jejum por oito horas, né? Senão, os resultados dele vão ficar diferentes dos outros. Outras pessoas comeram fora de hora, mas achavam que estavam em jejum. Enfim, foi um show de horrores. Vou deixar o link do estudo aqui embaixo, depois, se alguém quiser ver. Mas, acho que o importante é lembrar disso, assim. Que a gente lembrar que, por mais que fazer jejum pareça estar na moda, pareça ser uma coisa fácil, ainda tem muita gente cometendo erros por aí. E a gente tem vários artigos lá no site, eu e o Rony Henrique escreveu vários artigos, gravou vários vídeos sobre o assunto. E você pode consultar tudo isso, é só digitar no Google. Senhor Tanquinho Jejum, que vai aparecer vários artigos. Quais os benefícios, o que é, como começar, como fazer, as principais dúvidas. Jejum de homens e de mulheres é diferente, o que tem que ter em mente, o que os estudos mostram. Tem tudo isso lá, gratuitamente. Mas, se você quiser um passo a passo, bem orientadinho de como fazer, eu queria convidar você para conhecer o nosso treinamento de jejum intermitente. É basicamente um super treinamento online, é 100% online. E você fazendo sua inscrição, você tem acesso ao treinamento, que são aulas simples e direto ao ponto, que a gente explica tudo o que a gente estudou, praticou e ensinou para as pessoas no jejum, que dá mais resultado com menos complicação. E explica também o que pode e o que não pode. Claro, esses resumos práticos também explica alguns frameworks, um jeito de pensar o jejum diferente. Você tem também direito ao suporte exclusivo. Enfim, vai ser uma honra contar com você nesse treinamento, se você ainda não participou. Todo mundo que participou gostou. A gente tem uma taxa de satisfação de 100%. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais sobre ele, se quiser. E se não quiser, já sabe, né? Google Senhor Tanquinho Jejum, que tem um monte de material gratuito lá, o treinamento. Ele tem um valor aí de inscrição. Até porque a gente tem que dar suporte para as pessoas. Não daria para colocar 1.500 pessoas lá dentro, que a gente não ia dar conta de responder todo mundo. Beleza? Mas é isso. É sempre um lembrete de que às vezes a gente fala, entre nós aqui, lendo e pesquisando e tal, fala de jejum como se fosse uma coisa óbvia, mas para a maioria das pessoas do mundo ainda não é. Ainda é um conhecimento bem nichado. Então, se a gente conseguir com o nosso exemplo, com os nossos resultados, inspirar as pessoas ao redor a se interessar mais sobre o assunto, a gente acaba difundindo mais esse estilo de vida saudável. Beleza? Era mais ou menos isso. Aqui embaixo, link para o estudo para quem quiser ler e também link para o treinamento de jejum para quem quiser participar. Tenha um ótimo dia. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.